Hum, vou fazer! O mês de férias está aí e os pais sempre precisam de estratégias para o lanche dos filhos, né? E também deixar essa atividade interessante. E a Gorete vai ajudar a gente na receita de hoje. Receita super prática, super fácil, né Gorete? Isso, Yuri. Hoje eu convidei uma turminha bem animada aqui para me ajudar no preparo desse sanduíche de forno, que é uma excelente sugestão para as crianças prepararem junto com a família em casa, né? E eu vou chamá-los aqui na bancada para me ajudar, tá? Vamos lá, criança! Vem, meninas! Olha que lindas, né? Olha, olha, nossos mini-chefes, ó, chefinhas do futuro. Olha, está tudo prontinho aqui. E aí eles vão só, eu vou só orientar, né? Só conduzir. Eles é que vão preparar. A gente vai ter pão de forma, os frios, né? Presunto e mussarela, mas que pode ser frango desfiado, atum ou a preferência das crianças, né? Porque cada um conhece os bebezinhos que tem, né? Então tem as preferências também. Então é melhor escolher o que eles gostam. Aqui, na dúvida, eu escolhi o mais, o que é mais fácil de agradar. Mais democrático, ainda assim, queijo e presunto, né? Queijo, presunto, tomate, um molhinho caseiro, refogado, requeijão, que pode ser uma maionese, mas pensando que é para as crianças, eu já pensei num sabor mais suave, mais leve. Uma pitadinha de orégano e manjericão, para dar um fresco. Então vamos começar pelo molho de tomate, que já está prontinho aqui. Luiz, por favor, uma camada de molho de tomate. Agora a Duda pega as fatias de pão. As meninas, ó, pede aqui. Vai passando as fatias de pão. Vamos lá, Sarinha? Passa um pouco de requeijão. Fatias de presunto. Pode pegar. Vai passando. Isso. E agora, Alice, você vai pegando mozzarela. Mais uma camada de molho. Agora, vocês vão pegar algumas fatias de tomate, Sarinha. Vai passando para ela colocar aqui, para ficar lá no meio, a surpresinha, né? Arruma, ó, como se fosse. Imagina que cada um vai ser um sanduíche, né? E aí vai arrumando, para deixar, além de gostoso, bonito também, né? Agora, pega aqui, Duda, um pouquinho desse orégano. Pode ir com a mãozinha mesmo. E joga aqui por cima, ó. Umas folhinhas de manjericão, só para dar um perfume nele e deixar umas para o final. As fatias de pão, de novo. E vamos fazer uma segunda camada. Prontinho, olha. Está pronto o nosso sanduíche. Olha, bonito, né? Bem apetitoso. Agora vai ficar 20 minutinhos no forno. Agora a gente vai ver como é que ele está. Vamos? Parte chata agora, né? A gente vai ter que provar aqui. Quero a sua opinião aí, ver se ficou gostoso. Provar, né? É. E o cinegrafista também, né? Tem que comer um pouquinho, né? Então vamos lá. Gente, maravilhoso. Só fazendo a Carla e o Julião passarem vontade aí no estúdio, ó. Continua provando aqui, tá? Transcrição e Legendas Pedro R. Obrigado.